Ele adivinhava, mano, tudo o que a PC ia fazer, dava muita raiva. Chato, né, mano? Inconveniente. Chato, não, desnecessário. Mas é da hora, mano. Nossa, muito chato. Acho que essa aí foi a... Nossa, essa batalha final. Primeira vez que eu vi o Sábado Dançando, eu falei tipo, caralho, mano. Primeira vez que eu vi o Sábado Dançando, eu falei tipo, caralho, mano. Não, foi no Bullzão, depois trocando a maior ideia, mano. Foi o Mítico. Foi, você chegou... Ah, eu, James. Foi, você chegou na final, acho que era o Negão na final. Não, eu cheguei na semi, mano, com o Negão e o Dalo. É, aí vocês perderam. Aí nós perdeu, aí depois eles ganhavam do Thérez e do Miranda. Aí hoje em dia, vai batalhar vocês de novo. Perde de novo, Sagrada. Mas foi, mano. E eles dois tinham black, não era? Nossa, o Black é um saco. Mano, foi a minha primeira battle, tipo assim, de dupla. Foi a minha primeira battle que o James chegou, parecia dois lindigão. Eu batalhei de hip-hop nessa também. Batalhou, sim. Mano, tava cibernéticos inteira, tava caralho inteira. A gente parou a mesma coisa do passado, hein? Parece que não vai ser. Era eu e o Renan da Supernet, meu Deus, né? Mas antes, cai entre nós, morreu aqui, hein? Você, ó, sei lá, finge que não tá o mesmo. Mas nós lá no p***. Morreu aqui. Morreu aqui. Lá no p***. Quem perdia p*** na nossa antiga, não hoje. Era aloprado, mano. Quem perdia p***. Sério? Era, se fodeu. Mas quem aloprado era o p***. Na minha vida, não era eu. De 2019 pra trás, eu finjo que nada existiu, mano. Tipo, nada aconteceu. Eu fiz umas paradas de loucura. Não, a Bil, mano, nossa, a primeira vez que, ó, conheci a Bil lá, aí nós trombou no Meet, depois eu trouxe ela na CDU, ela na roda aqui, ó, vai, então, vai. Na CDU também, tava do Cibernetics. Que eu tava com a roupa do Cibernetics. Aí era batalha de crew, o nome da minha crew era a sua mãe. Mano, a gente era insano, parça. Sua mãe. Era UFC, meu, mano. É uma de loucura. É uma de loucura. É uma de loucura. É uma de loucura. Só tinha uma de loucura. No individual, o Pit ganhou dois de gado, que ele levantou o braço e furou o tempo. Porque o Beto era mó baixo no Snowball. Não, não, não. Ah, tá, esse foi outro, então. Falaram com você, a galera da TPG. Não, TPG. Um estúdio de Adema. Sabe quem foi chamado pra esse lugar aí? Eu, você, Josh, Bill, Sapo. Não. Só o time da Unit Force, you know? You know? A galera quer o conteúdo. Ah, tá ligado, né? Se você também quer o conteúdo, venha você também pra Unit Force. Mas ele da sua mão. Mano, você tá gravando mesmo? Você gravou a parte da... Vou pôr um tuu, só pra ver o que... Deixa claro que foi o Pitbull, hein, mano. Que fazia essas piadas aí. Treino dos profs, Unit Force. Como sempre no horário, né, galera? Lógico. Sempre no horário, ó, galera. Duas e quarenta já. Porque, mano, então... Esse que ia passar o treino. Ô, Bill. Atrasada. Acontece, né? I'm sorry. Sempre no horário, o Kenneth sempre no horário. Hoje chegou no horário. Cheguei, cheguei cinco minutos antes, na verdade. Ó, boa. Aprendeu já. Não é. Os outros dias eu cheguei dois minutos atrasado. Dois minutos, Thiago. Dois minutos é atrasado. Dois minutos. Tá bom, mostra bem. Mas tá tudo bom. Vou anotar, tá bom? Anote. Aqui no meu ponto. Obrigado. Vocês falaram da playlist e não mandaram a playlist. Putz. É mesmo, né? Ele falou que tem uma playlist no SoundCloud. E ficou por isso. Não, cara, os caras ficaram segurando música. É, os caras seguram a música. Hoje, eu não seguro, mas não bateu todo mundo lá. A galera da minha... Hoje, a galera da aula de hip hop tem minha playlist lá. É mesmo, porque eu já fiz quentas aulas suas e nunca peguei essa playlist. Você tá no grupo da unit, da aula de hip hop? Não. Mas eu já fiz a aula sua outra aula. Caxamba. Porém, ele falou que a playlist existe. Eu falei, ah, tem playlist. Tem. Tem. Eu vou mandar até a playlist e ninguém vai ouvir. Você não falou, você quer, né? Existe. Eu falei aqui, eu perguntei. Você tem playlist, eu falei que tem. Existe? Existe. Não, mas eu vou mandar eu mandar. A Bill falou pra mandar. Ele falou que seria legal todo mundo compartilhar as perguntas aqui. Seria. Seria. Concordo. Concordo. Vamos constar lá. E o treiné é valer. Nossa, que negócio desse menino. Eu vou criar. Então, consequentemente, o paredinho. Não sei o nome disso aqui. Chassé. Chassé? Chassé. Chassé, Sandi. Quarta posição. Nossa, foi tão louco, hein? Quarta posição. Chassé. Pior que, cara, qualquer coisa que o Thiaguinho fale parece que é verdade. Parece que é verdade, né? Fala com confião, né? Mentiroso, né? Mentiroso, né? Chassé. Quarta posição. Tinha é poder abrir cadete, um pátio ferrado, é louco, é louco, é louco. E aí, bora? Aí, é isso aí, mano. É, tudo útil, mano. É o desenvolvimento pessoal. Não, 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 não. Traquilhas, quando você ver esse vídeo, eu vou ser um arrombado. Nossa, arregaçou! Que maluco chato! Mano, mas aqui ó... É, mano, mas aqui ó, mano, ele não vai parar. Nossa, ele tá arregaçando. Nossa! Eu acho que hoje tá pago, né? Hoje tá pago. Quando eu falar isso tá balde, vocês falam não, não, não. It's a balde! Não, não, não! Hoje tá pago? Tá chamando de avante, paguíssimo. Paguíssimo. Vai, não já. Com máscara? Nem precisa fazer cara. Tá aí, um, dois, três. Ok. Bora ver o que eles vão usar aí. Aí, pós treino, delay. E aí? Esquece. Grava eu, grava eu, que as câmeras pra mim é tudo. Não, 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 não! Você é do que, Bill? O meu é de grande bico, são. Grau de bico, larvega. Você é de soja? Proteiante de soja. Você também é, Josh? Também, pô. Chambra. Aí, esse mano que ganhou foi emocionante, hein mano? E do surf. Italo. Pai, eu assisti o bagulho ao vivo. Nossa, eu não tô vendo nada de Olimpíada. Mano, achei ao vivo. Mano. Tá da hora? Tá da hora? Eu só assisto de manhã, mano. Que é a hora que dá. Eu assinei... Uma TV. Ó, o nosso nome do mortal, pai. Comedário de ouro. Vai, caralho. Aqui é Brasil. Não, 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 não. Aqui é patriota, pai. Aqui tá no Instagram. Não, não, não. It's about. O que é isso? Você vai comer o seu aqui, ó. Eu e o último que cheguei. Você vai comer o seu aqui, ó. Eu vou comer esse e metadinha desse. Eu não sei. Os caras verem too crazy. Ó, nem era pra... A Biu tá comendo aqui o dia de aula dela. É, ela é amanhã. Entendeu? É porque amanhã não come, entendeu? De quarto não come, né, tio? Então, ó. Tá gravado. Amanhã se ela tiver aqui, tio. Já. Expose. Deixa a verdade pra mim aí, Trax. Não, Trax, pega o... Ela aqui. Você gostou? Tá muito bom, viu? Tá muito bom, viu? Tá muito bom, viu? Você gostou? Tá bizarro. Obrigado demais, mano. Ah, legal, 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 bacana. Todo seu Instagram é a Shirley. Meu Deus, gente. Você não tá vendo isso aí, não, né? Arroba Shirley. Olha lá, olha lá. Tá aí. Tá aí. Tá aí, tá aí. Ai, caralho. Cadê a vaca? Vou cortar outro. Você vai comer metade de qual? Desse ou desse? Aqui, ó. Eu já tô comendo. Eu já tô comendo. Vou pegar esse aqui. Você quer né, sapo? Não, arregaça aí. Não, se você quer é suado. Não, eu já fui sapo, pei. Eu sei o que é fome. Eu sei o que é fome. É mesmo, pei. O que? Eu já vi um documento. Bolinha lá da sua mãe. Você não vai lá ou se eu chamo? Já te chamei quantas vezes pro cara ir lá na minha casa? Eu não lembro. Nossa, para, tio. Já te chamei umas 300 mil vezes pra você e o Quinho lá. Como dizia o Michael Jackson? Eu não me lembro. Tá gravando aí, né? Vai pro documentário. Vai pro documentário. Vai pro documentário. Aqui 20 anos a gente vai falar, mano, o que que a gente tá fazendo na vida? O que que a gente tá falando? A gente achava que era a Unity Force, mas o que que a gente é? 20 anos e 20. Você quer ganhar dinheiro com dança? É assim que ganha dinheiro com dança. E a Unity Force, ó. Tá rasda. E a 20 anos, tipo hoje, que é 20 anos depois. Do dia seu aniversário, mas? Em 2020 e... Em 2040. É isso? Em 2040. Então a gente vai incentivar os nossos filhos a comer comida saudável. Entendeu? Salada, legumes, verduras. Só que em 2020 a gente só tá podendo comer isso aqui no Larvega. Então, seguinte time. Evolução. Evolução. Oh, bicho!